Vai ser um jogo muito difícil, são uma equipa muito jovem, muito intensa e com muita qualidade, mas nós também não somos o contrário, a gente vai dar o nosso melhor. O grupo está muito bem, falamos, como é óbvio, no balneário, mantemos o contacto, mas acho que a equipa está muito confiante, mesmo aqueles que vão fazer a estreia, podem fazer a estreia ou aqueles que não têm muita experiência na competição. Sim, mas para conquistar esta competição temos que pensar jogo após jogo e amanhã é o primeiro, vamos fazer o nosso melhor em cada jogo que disputarmos e penso que esse é o objetivo do Benfica, é cada jogo fazer o melhor de nós para poder chegar mais longe na competição. Sim, jogando com o Cox, com o Tino ou com o Chiquinho, são grandes jogadores, temos que descomputar nós próprios, temos que saber com quem joga e quais são as características do meu companheiro, tal como eu me adapto, o meu colega criou comigo também que tem que se adaptar à minha maneira de jogar, mas penso que qualquer dupla que jogar amanhã ou qualquer jogo desta época vai dar o melhor contributo para o Benfica. A competição é muito boa, somos quatro Benficentros com muita qualidade e é assim que na minha maneira de pensar é que se cresce e que se aprende. Gosto muito deles como pessoas e como jogadores e é com grandes jogadores que eu vou evoluir cada vez mais.